Esta organização é uma vergonha, olha lá isso, a organização é uma vergonha, não temos indicação de caminho nenhum, fomos lá assim e voltamos, tínhamos voltado para trás, que o tanto estava interrompido. A Starca está aqui presente na 7ª edição da Corrida do Ambiente em Sintra, é uma prova já com algumas tradições que se vem realizando ao longo dos últimos 7 anos, e portanto é a primeira vez que a gente está aqui, digamos, como parceiro desta Corrida, como organizador técnico, portanto a Corrida é da responsabilidade do Centro de Cultura e Recreio da Câmara, dos funcionários da Câmara, e portanto é com algum prazer e muito gosto, porque estamos no mundo da Corrida há cerca de 30 anos e é um gosto virmos aqui prestar os nossos serviços pela primeira vez. Portanto, julgamos que não defraudámos as expectativas, a Corrida tem cerca de 700 participantes, entre caminhantes e corredores na prova de 10 quilómetros, e portanto julgo que é uma prova de referência num percurso, enfim, variado, com algumas dificuldades, mas que os atletas certamente valorizarão, até porque estamos numa localidade que é um, digamos, como é que é dizer, uma cidade ou uma vila que é conhecida mundialmente, é uma referência do turismo português, e também estas situações contribuem para dar alguns momentos, oferecer alguns momentos, que os turistas, os estrangeiros que nos visitam, também gostam de participar e de assistir. Portanto, é com muito gosto que estamos aqui, a Corrida partiu há cerca de 5 minutos, demorará cerca de 35 minutos a percorrer os 10 quilómetros do percurso, e esperamos que tudo corra bem e que todos os participantes, quer caminhantes, quer os corredores dos 10 quilómetros, saiam daqui satisfeitos que é esse o grande objetivo da Corrida. É um mundo em que as pessoas ganham conhecimento, libertam algum do stress que ao longo da semana vão acumulando, e portanto a corrida é aconselhável, essencialmente para a saúde do cidadão. Portanto, não deixo de referenciar que é essencialmente à saúde que a corrida é mais dedicada, e para além do cidadão que participa, que melhora a sua saúde, o próprio país também tem alguns reflexos financeiros, porque com uma população mais saudável, certamente que o país ficará com mais algum dinheiro para as situações mais difíceis que atravessamos. Portanto, é um contributo mútuo para o cidadão e para o país. Isto em princípio dava a partir da volta dos, vir aqui aos espaços de concelho, ir atrás da estação à GNR, ir ao Largo do Moraes, ir à Rua das Murtas, descer outra vez aquela calçada toda, vir outra vez aqui ao posto da guarda e vir para a volta dos. Portanto, estás com a falta de organização. A falta de organização. A polícia está a mandar para um lado, está-nos a mandar parar, chegamos aqui em vez de cortar para a Portela, a mandá-lo cortar para a Portela. Estou a mandar para a Portela. Eu sou sindicalista. Eu sou sindicalista. Vamos ser ganhados. 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 Vimos para baixo. Eu quero o meu dinheiro de volta. Eu também. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não está nada a sinalizar-te. Isto não está nada como deve ser. E o YouTube, todo em cima, a fazer este tipo de coisas. Amanhã é. É da mulher. Vocês viram de ir lá filmar aquilo. Exatamente. É da mulher que está bem. Essa vale a pena. É da mulher.